Daqui a pouquinho, olha que legal, daqui a pouquinho, podcast com o Neto, papo com o Neto. Eu convido vocês, vou estar conversando com o Marcelo. Marcelo que é um policial civil aqui da nossa cidade, trabalha no DEIC. A gente vai bater um papo com ele, você vai saber, vou perguntar pra ele como é que ele entrou na polícia. O pai dele também é policial. As ocorrências aqui, as piores ocorrências, no sentido de mais graves, você vai saber de tudo. É uma conversa muito legal aí, durante um tempo, vou conversar com o Marcelo. E você vai poder acompanhar ao vivo, daqui a pouquinho, às 20 horas, no YouTube do programa Piracicaba Agora. É só você entrar no YouTube do programa Piracicaba Agora, o podcast com o Neto, papo com o Neto, ali no nosso YouTube. É só você digitar programa Piracicaba Agora ou Piracicaba Agora no YouTube, já vai estar lá essa super conversa. E eu tenho certeza que você vai gostar desse projeto que a gente está começando a desenvolver. e você vai estar acompanhando com o maior prazer, conhecendo um pouco mais desses convidados. Então, venha conosco, você vai ter a oportunidade de ver esse papo muito legal, viu? Daqui a pouquinho, às 20 horas.